Filho de Marília Mendonça emociona a avó durante a apresentação do Dia das Mães. Vídeo foi compartilhado em uma rede social e mostrou Léo com um coração no peito com o nome da avó, Dona Ruth. A apresentação começou com uma música cantada pelo menino e pelos outros alunos. Preparem os lencinhos. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti